Sabe por que eu adoro quando você fica assim, pro vermelhinho? Perigoso, Harold. Menos do que eu pensava. Não me virei no teste? É, mas tu morra uma baita de uma surra, né? Quase que suas tripas saíram pela boca. Mas eu derrubei o cara no chão, não derrubei não? Eu aguento apanhar bastante, porque senão também não teria casado com você, né? Isso é mesmo. Olha, Harold, acontece o que acontecer, eu te amo, viu? Eu te amo como queixa nenhuma te amou na vida. Amor, acontecer o quê? Fora essa falta de grana, a gente tem tudo pra ser muito feliz, amor. Tudo, viu?